Eu estou com a tua presença, na vontade de pular Na vontade de dançar, e na vontade de gritar Na vontade de correr, e hoje em dia Na vontade de pular, na vontade de andar Na vontade de tentar, e na vontade de correr Na vontade de pular, na vontade de andar Quando nós estamos na presença do Senhor Não há motivo pra ser tão triste Porque nós encontramos a alegria nele Nem do Espírito Santo de Deus Fala, filha, eu quero te ouvir Vem abraça-me Vem abraça-me Vem abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto os tempos só pra te encontrar Eu conto os tempos só pra te encontrar E na vontade de pular, e na vontade de dançar E na vontade de gritar, glória a Deus Em tua presença do Senhor Dá vontade de pular, e na vontade de pular, e na vontade de pular E na vontade de pular, e na vontade de gritar E na vontade de correr, e na vontade de pular E na vontade de pular, e na vontade de pular, e na vontade de pular